Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Nessa videoaula eu vou te ensinar a criar mandadas de efeito no software Reaper. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Está produzindo música em seu home studio, mas percebe que a sua mixagem fica sem peso? Com vocais sem presença e com pouco volume? Então faça parte do meu curso de mixagem e masterização. Você vai aprender a minha metodologia de trabalho, o que eu faço para deixar uma produção midi com uma sonoridade analógica. Ah, e aproveita que o preço é promocional de lançamento. Eu estou aqui com o Reaper aberto, selecionei essa track, tem a voz de uma cantora, Dua Lipa. Depois eu vou dar o play para vocês ouvirem. E fazer mandada de efeito aqui dentro do Reaper é muito simples. O que às vezes confunde é que na track você precisa habilitar a janelinha de roteamento para você poder enviar o áudio dessa track para outra track que contém a máquina de efeito. Só que repare que aqui não está aparecendo. Por quê? Vem configurado como padrão no Reaper que toda vez que você deixar o mixer habilitado, visível nessa região do dock, é como vocês estão visualizando, a janela de roteamento não vai aparecer aqui. A opção de roteamento não vai aparecer aqui na track. Eu vou pressionar Alt e D para fechar o mixer e ela apareceu aqui, Alt e D e sumiu. Então, muitas das vezes as pessoas confundem e não conseguem fazer exatamente por essa questão. Eu vou ensinar a configurar para deixar a janela de roteamento habilitada nas tracks, independente do mixer estar visível ou não. Vocês vão vir aqui no menu superior em Options, vão selecionar Thames, Thames Adjuster, vai habilitar a janela de configuração dos temas e aqui, nessa opção aqui em cima, está aparecendo Track Control Panel. Se não tiver, vocês vão clicar nas setinhas até aparecer essa opção. Então, apareceu aqui embaixo, eu tenho a opção de roteamento, Routing, e tem aqui selecionado nessa opção. Está dizendo que se o mixer estiver visível, essa opção de roteamento estará invisível dentro da track na região do TCP. Então, vocês vão desmarcar essa opção, automaticamente ela vai aparecer aqui, independente do mixer estar visível ou não. Vai estar ali de qualquer maneira. Com isso resolvido, a mandada de efeito é muito simples. Eu vou dar um duplo clique para insertar uma nova track, vou selecionar o nome que pode ser Reverb, mas poderia selecionar qualquer nome. E eu vou utilizar um Reverb aqui, mas vocês podem utilizar qualquer efeito que vocês queiram. Basta clicar aqui em FX, vocês vão selecionar o efeito que vocês quiserem. Eu já deixei selecionado o efeito da varrala, vou utilizar esse daqui. Estando a máquina de efeito insertada em uma track, basta vir na track que contém a informação sonora, clicar em Rote, manter pressionado, arrastar até a track que contém o efeito. Aparecendo esse desenho de um conector TRS, um conector B10, basta soltar, vai habilitar essa janelinha. Nela, nós temos a mandada do áudio dessa track para essa outra track que contém o efeito. Vocês vão subir esse fader de volume, podem deixar aqui no zero, caso seja essa a intenção de vocês, ou vocês podem dimensionar também o quanto vocês vão enviar do áudio daqui para essa outra track. Vou deixar aqui em zero, tem a opção de deixar mutado, inverter a fase, selecionar como mono o envio, se caso for o envio de um arquivo em estéreo, tem aqui as opções de pré, pós e pré-fax, pós-fader, pré-fader e pré-efeito. Temos aqui a opção também para deletar, o pan, se vocês quiserem alterar o pan também, entre outras configurações aqui. Então, deixou aqui zerado, eu vou abaixar o volume dessa track, vou até selecionar uma cor para ela, que vai ser esse vermelho, que é o meu efeito, o reverb, e aqui a track em azul será da voz. Então, eu tenho a voz e eu tenho a mandada dessa voz para essa track em vermelho que contém o efeito. Eu vou dar o play e vou subir o fader de acordo com o quanto que eu quero dimensionar de efeito nessa voz. Bem simples, não tem mistério. Essa é a maneira de você fazer uma mandada de efeito aqui dentro do Reaper. Só lembrando que eu utilizei como exemplo uma voz, não significa que você não possa utilizar qualquer outro elemento sonoro, poderia ser o som de um violão, poderia ser o som da caixa, da bateria, tanto faz, o processo é sempre o mesmo. E mesmo que você não esteja com a track com o efeito junto com a track que você quer enviar o áudio para a máquina de efeito, o processo é o mesmo. Supondo que eu tivesse aqui outras tracks insertadas e a minha máquina de efeito estivesse aqui embaixo, bastaria clicar em hold e arrastar aqui para baixo, tanto faz, o processo é o mesmo. E se você quiser redimensionar o volume do envio do áudio que você fez, clica aqui em hold da máquina de efeito e você tem aqui a mandada. Então, eu poderia deixar aqui abaixado o volume, deixar o volume da track que contém o efeito em 0 dB, dBFS, supondo que eu estivesse enviando outros elementos sonoros para essa mesma máquina de efeito, bastaria eu clicar aqui, eu vou até fazer isso, vou enviar esse áudio aqui e vou enviar esse áudio aqui também. Bastaria eu clicar aqui em hold da máquina de efeito e eu tenho os envios individuais de cada track para essa máquina de efeito. Posso dimensionar individualmente cada um. Então, eu deixo a track principal em 0 dBFS e vou dizendo que aqui eu quero a voz em menos 20, essa outra track poderia ser o som de um violão em menos 14 e aqui poderia ser o som de um piano, por exemplo, deixando aqui em menos 22. E eu vou dimensionando dessa maneira, sem contar que eu tenho aqui as opções de mute, inversão de fase, tudo aquilo que eu já mostrei. Se você quiser deletar, clique em delete e pronto. É isso, pessoal. Quem gostou dessa dica e quiser, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser participar do meu curso de mixagem e masterização, o link está aqui embaixo, só clicar nele. Se você quiser fazer parte e seja membro desse canal, tem um botão aqui embaixo também escrito seja membro. E se quiser me seguir no Instagram, é Augusto Queiroz, Augusto com dois T's. Qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!